Ei, presta atenção, escuta só uma coisa. José, ele nunca pensou em ser o governador do Egito. José, ele nunca imaginou que iria ser o governador do Egito. Mas sabe por que José se tornou o governador do Egito? Porque foi Deus que permitiu. Foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que quis que José se tornasse o governador do Egito. E sabe por que isso? Porque Deus, ele conhecia o coração de José. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você querer chegar aonde Deus não quer. Não adianta eu querer chegar aonde Deus não quer. Porque eu e você, nós, só vamos chegar aonde Deus quiser. Nós só iremos chegar aonde Deus permitir. E sabe por que isso? Porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Amém? Deus abençoe.